Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europa Universalis 4, jogando com os estados, papais, mas por aí ter vocês comigo. E lembrando que eu estou fazendo a gravação dessa série na plataforma roxa, link na descrição. E galera, obrigado pra todo mundo que tá participando da live hoje, tá? Tamo junto. Vamos continuar a nossa campanhazinha aqui. E essa guerra aqui é uma guerra que basicamente eu estou aqui farmando favores com a Áustria, basicamente isso. E uma das coisas que eu tava discutindo aqui com o chat, inclusive, galera, é o seguinte. A Polônia nesse momento, ela me odeia, né? Muito porque eu traí a confiança dela quando eu não entrei na guerra, quando ela me chamou, né? Uaca, por que você não entrou na guerra? Você não acha que você não daria conta? Não, assim, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que entrar na guerra da Polônia significaria provavelmente não levar nenhum território pra casa, o que significaria atraso aqui no avanço contra os otomanos, tá? Basicamente isso. Mas em particular, eu ainda quero ter a Polônia do meu lado, tá? Até porque ela é inimiga de Castela, ela é inimiga de Máscavi, eventualmente a gente vai ter que segurar a Máscavi. Provavelmente, assim, existe uma enorme chance aqui dos otoderps e de Máscavi se aliarem. Não agora, mas se a gente demorar muito, eles vão acabar virando amiguinhos. Então, uma das coisas que eu quero fazer é garantir a amizade aqui com a Polônia. A gente tá fazendo uma bela grana, então eu vou apontar um cardeal pra Polônia, tá? Vou aumentar... Tem esse bug, galera. Bem-vindo bug. Isso aqui vai aumentar muito a nossa relação com eles, tá? Eu vou gastar uma bela grana aqui, 181 Ducatos é bastante dinheiro. Ah, eu posso usar o... Ah, só quando eu controlar... Quando eu controlar, eu vou spamar aquilo lá, galera. Acabei de usar, de achar um uso pra quê? Então, vamos fazer isso aqui, tá? Eu vou aumentar em 10 a minha chance de controlar o negócio aqui. Beleza. Deixa isso aí voltar. Nós estamos justamente fazendo a Spy Network aqui em Siena. Eu achava que Milão era meu aliado. Não, de fato é. Por que eu posso atacar ele, então? Não faz sentido. Uai! Cadê a quebra de... Cara, tem alguma coisa muito errada. Cadê a quebra de tratado aqui? Por que raios de motivo eu posso atacar Milão, sendo que ele é meu aliado? O que que mudou, galera? Eu tô achando que essa... Será que meu mod tá quebrado? Galera, ainda bem que existe o chat. Olha só. O que acontece aqui, na verdade, é que eu posso ver como que seria a declaração de guerra, mas eu não posso confirmar a guerra porque eu tenho uma aliança com essa nação. Então, pronto. Tá resolvido o problema. Resolvido. Uh, até 501, meu tratado de paz com você. Tá bom. Você também? Também. Esse é aliado de mais quem, hein? Knights, Provence e Florence. E Provence também deve ser a mesma coisa, né? Ah, esquece de Saluso. Saluso não me interessa. Provence. Aliado de Vaneza e da França. Uh! Se eu declarar a guerra em você, Francita te defende. É, e eu nem consigo declarar. Bom, não consigo justificar a guerra ali tranquilamente. O problema é que tem a França do outro lado. Então, essa é a melhor coisa do universo, né? A gente não quer fazer isso. Beleza, galera. Então, a gente pode gastar nossos pontos de expansão agressiva aqui. Talvez eu devesse começar a pensar em declarar guerra na Sérbia aqui também. Em particular, essa província aqui é uma província insana. Eu quero aquela província ali. Perfeito. Vamos lá. Deixa as coisas acontecendo. Eu preciso que essa guerra acabe. A galera tá saindo na colisão militar. Aparentemente tinha colisão militar. Eu nem me lembrava disso. Deixa a galera aqui chegar. Chegaram. Eu preciso do general. Cadê você, meu querido? Cadê esse general? Se eu tirar você, eu vou perder, né? Ah, eu vou perder. Se eu tirar, eu vou perder. Quase absoluta certeza. Se eu tirar esse cara daqui, eu vou perder. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos rolar um general. Deixa eu pegar aqui o nome de vocês. Um segundo. Beleza, galera. Vamos rolar um generalzinho aqui. Em particular, eu não queria gastar esses pontos aqui, mas vai valer a pena. E a pessoa que comprou pra ser general aqui foi o Cauã. Seja bem-vindo, general Cauã. Tá bem decente, né? Dois de siege. Legal. Mara que ele ganhe mais siege aqui praticando com a galera. Então, pratica aí que é nóis. Pronto. Que coisas acontecerem. Ia ficar triste esperando dias, o quê? Ainda bem que deu tempo pra mim. Ah, galera. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui, rapidinho, né? É fazer uma troca aqui do Otaviano Caprara. Nós queremos trocar ele pelo cara do Impro Relations. Por quê? Simplesmente pra queimar expansão agressiva mais rápido, tá? Eu consigo evoluir ele? Consigo. Ele vai me custar 3.87 do Catos. Poderia pagar 3.87 do Catos. Em particular... É, nós vamos pagar sim. 3.87 e... Tá ótimo. Perfeito. Vou deixar ele nível 2 aí. Tranquilo. Isso aqui eu quero. Missionary Strength. Instituição Embracement. Não, eu não quero. Falando em Instituição Embracement, tem alguma instituição que a gente tem que abraçar nesse momento? Não, né? Estão todas abraçadas. Perfeito. Ok. Então deixa essas coisas acontecerem aqui. Eventualmente vai acontecer, né? Eventualmente essa CID aqui vai acontecer. E nós estamos felizes com isso. Aqui só estão meus mercenários. Estão aqui subindo Manpower de novo. Nosso Manpower tá decente. E uma das coisas que nós deveríamos fazer era concentrar desenvolvimento aqui, né, galera? Vamos esquecer disso aqui, não. Então concentremos desenvolvimento aqui. Perfeito. O lugar aqui já tá com 53 de dev. Uau. Roma deve ser a nação mais desenvolvida do universo aqui, né? Tá vindo pra cima de mim? Não vem, não. Aí, obrigado. Isso aqui é Mains. Perfeito. Deixa Mains aí. Isso aqui tá sendo feito CID por Lubeck. Tá Tranquilex. Isso aqui não tem canhões aqui, né? Não levei nenhum canhão lá pra cima. Tá de boa. Nesse momento eu só tenho três canhões. Eu deveria ter cinco, mas eu não tenho limite pra isso, eu acho. É definitivamente não. O fato de nós termos integrado o nosso passado aqui, deu uma quebra aqui, né, galera? Olha aqui, 15% com Nápoles. Interessante. Nápoles tem Diver Trade, Epirus não tem, mas é porque Epirus não vale a pena pegar o Diver Trade dele, né? É, com certeza não. Com certeza não vale a pena. Deixa ele pegar o dinheiro dele aí. Em particular, Nápoles não tá devendo nada, Epirus deve um monte de dinheiros, né? 18,98 do Cato. Não vou pagar isso não, não precisa pagar a dívida dele por enquanto. Tô saindo aqui. Só o meu general que saiu meio me... Cara, isso aqui caiu primeiro. Ah, mas isso aqui não tem forte, né? De fato não tem forte. Tá de boa. Quem tá declarando guerra aqui mesmo? Tá tacando Mulhoz na intervenção do Holy Roman Empire. Provavelmente você quer que ele devolva alguma coisa, né? Vai deixar ele devolver aqui. Ah, e aí? Ok? Minha contribuição de guerra eu acho que tá decente. Eu sinceramente acho que tá decente. 15 World Score aí, Mulhoz. Nós vamos pegar um pouquinho mais aqui, né? A partir do momento que nós fizermos essa Seed aqui. Então, tá de boa. Não custou tanto Manpower assim. E as coisas estão indo muito bem. Agora o único problema é isso aqui, né, galera? 97, 97. Good God. Peraí. Tem isso aqui também? Uh, eu não fiz Core aqui. Por quê? Ah, eu estava pensando se eu ia soltar o Bunny ou não, né? Tá. Nós vamos ter que lidar com problemas aqui, provavelmente. Ah, não adianta muito eu subir isso aqui. Talvez converter. Converter faz sentido. Converter faz sentido. Contudo, nós não temos poder de conversão o suficiente. Se eu... Ah... Deixa eu ir como ortodoxo por enquanto. Hello there! Messi, Parsi, Val! Obrigado, seu subsasco, meu querido. Tamo junto. Obrigado demais, meu querido. Chuva de corre gritando aí pra ele no chat, galera. Chuva de corre gritando pro mestre. Ah... Ok. Já foi. Aqui tá quase caindo. Aqui ainda tá em 21%. Quanto tempo que a gente tá demorando com o SIG, cara? 32 dias. Eu já falei que... Assim, sendo muito sincero, a parte militar de Europa Universalis se resume a fazer SIG mais rápido do que o inimigo. Sendo muito sincero. Sendo muito sincero. Se você consegue fazer SIG muito mais rápido do que o inimigo, do que ele consegue fazer em você, cara, você já é o rei. Já consegue ganhar praticamente quase qualquer guerra. Hum... Declarou guerra no Imereti. Cara, você tem Manpower pra você estar declarando guerra? Como que esse cara já conseguiu subir 17k de Manpower? Não faz nem sentido. Tá bom, né? Tudo bem que é só uma província ali, mas... Pelo amor de Deus. Ah, não faz isso não. Não faz isso não. Obrigado. Tá a Alce aqui em Nápoles correndo atrás dos caras. 35%. E aí? Não caiu ainda. Quer dizer, ainda não foi. E agora? Caiu. Perfeito. Ok? Ah, isso aqui dá 93% de controle. Falta aqui em cima. Tá de boa. Vou pegar esses caras. Desce pra cá. Vamos fazer nosso treininho aqui de todos os dias nas montanhas, tá? Esses caras brigando, hein? Eu realmente tô pensando em... Ok? Terminou a guerra. Vamos ver o que aconteceu. Pagou 60 educados. Nós ganhamos 12. Nossa participação de guerra não foi das melhores, né? 8 de prestígio. Em particular, eu ganhei 1.7. Praticamente nada. Tá ok, hein? Era simplesmente pra ganhar aqui um pouquinho de favores com a Áustria. O que aparentemente não aconteceu, né? Aparentemente não ganhamos favores com a Áustria, não. Deixa eu até olhar aqui. Quanto disso aqui foram nossos? Ah, eu acho que eu consigo clicar aqui. Ó, isso explica, né? Digamos que minha contribuição não foi das maiores aqui. De boa. Ok. Thank you, Áustria. Tamo junto. É nóis. Ah, deixa eu vir aqui na Polônia. Na Popô. Vamos melhorar aqui agora os favores, né? O trust dela. Vou continuar subindo esse trust aí. Pra mim tá maravilhoso. Quem tá pedindo? Siena tá pedindo acesso militar. Nope. Inclusive você tá em guerra, né? Uh. Guerra pesada. Por que você tá nessa guerra aqui? Quem te atacou, Siena? Florens já atacou. Very, very interesting. Eu não posso atacar eles. Cara, eu não gosto... Não gosto, na verdade, de Florens já te atacando, não. Isso aqui dá uma atrapalhada na vida. Isso aqui dá uma atrapalhada na vida. Não é legal. Mas eu vou poder justificar aqui, talvez. Vale a pena. Vamos justificar aí. E vamos preparar essa guerra aqui contra ele também. Afinal de contas... Hum, tive uma ideia. Tive uma ideia, galera. Tive uma ideia. Ideia maravilhinda. Ideia maravilhosa. Só vamos. Só vamos. Tive uma ideia aqui que vai ser muito boa. Antes que eu esqueça, deixa eu liberar meus vassalitos aqui. Primeiro vassalo que eu quero liberar vai ser os birrantinos. Pera, monte negro? Pera, pera, pera. O que é isso? Posso liberar monte negro? Pera, que eu quero ver quais ideias que eles pegam, galera. Um segundo. E aí, galera. A gente tava dando uma olhada aqui em quais vassalos liberar. E por enquanto nós vamos liberar os birrantinos somente mesmo. Eu tô com um pouquinho de receio de clicar pra liberar. E esse Liberty Desire aqui subir demais, tá? Tô com um pouquinho de receio disso. Mas nós vamos liberar do mesmo jeito. É porque esse cara tá com a quantidade de exército baixa. Seja bem-vindo, gatos. Obrigado pelo fórum, meu querido. Tamo junto. Então vamos lá. Vamos liberar de uma vez por todas. Pra eu, né, liberar esse... Essa overextension aqui, né? Desse lugar. O overextension aqui tá um pouquinho alta. Então, let's go, galera. Vamos ir pra cá. Cadê? 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 Clica aí. Clica aí. E vamos liberar bizantinos. Waka, por que você vai liberar os bizantinos, cara? Assim, né? Todo mundo sabe que os bizantinos, no fundo, eram católicos, né? E que a grande retomada de Constantinopla aconteceu mais ou menos em 1502 com a ajuda dos estados papais. Assim, é conhecido em qualquer livro de história, hein? Inclusive, hoje nós temos uma pessoa formada em história aqui no chat que confirmou a minha teoria. Tá bom? Então vamos liberar eles, hein? Libera, hein? Pronto. Agora ele tá com 47% ali me odiando. Ok? Também te amo. Bizantino, tamo junto. Ah, eu ainda não vou entregar essa província pra ele. Eventualmente eu vou entregar, mas não agora. Ah, o que eu vou fazer aqui é basicamente tentar melhorar a minha relação. Enfim, outras coisas desse tipo. Perfeito. O cara voltou. Eu consigo falar lá com a Popô? Popô? Oh, crap. Eu sabia que o Liber... Sarevinha, por que você me odeia? Qual o seu problema? I'm in power, demon eternal, liber desire. Não, cara. Sai pra lá. Vamos... Vamos... Eu não quero gastar pontos com o Sense. O que eu vou fazer com o Sense? Não quero... Eu queria gastar meu prestígio também. Aí a gente pega aí. Ah, 62, 52, 54. Vamos clicar aqui. Pegar um pouquinho de coisa desses caras. Vamos fazer um summon git, porque sim, manter a galera feliz. Eu quero... Bom, qualquer coisa ali seja, tá bom. Tem alguma manufacturing em Terracina? Cara, deixa eu ver o que Terracina produz, né? Pra ver se vale a pena. Se fosse uma manufacturing aqui. Não, é horrível. Não, não quero. O quê? Uma das coisas que tem que ser verdade... A província sendo o Papal Stanch? Onde? Zeta. Tem que ser do Papal Stanch? Ou de alguns subjects. Tá bom? Isso aqui eventualmente vai acontecer. Gostei. Boa nobreza. Fazendo alguma coisa decente. E base production em Terracina. Vai me dar bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro. Isso aqui vai me dar lealdade e pontos administrativos. Tá bom. Lealdade e pontos administrativos me parecem a melhor. Tá bom? Beleza. E agora, vamos fazer o duplo click aqui. Ah... O que vai mudar, provavelmente? Não faz sentido uma província só ter esse libertesário tão alto em relação a gente. Realmente não faz, tá? Ah... Vou esperar um pouquinho. Esperar esse mês. Na verdade, eu vou melhorar a relação com eles. Improve lealdade. Não vou gastar meu prestígio ali, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Já posso falar com você? Eu acho que já posso. Real check mensal. Nós vamos melhorar aqui nosso trust. Ok. Deixa eu chamar esse cara. Rapidex aqui. Vem pra cá, meu querido. Tamo junto. Cara, meu jogo tá rodando muito lento hoje. Eu deveria ter lido aquilo ali. Eu não li. Por que eu não posso fazer favores? What? Why? Eu tenho... What? Desceu. Não! Não! Como assim desceu? Não deveria ter descido. Eu quero fazer favores com vocês. Eu consigo? Hum... Reputação? Eu não sei se a gente vai conseguir alguma coisa aqui de verdade. É, tá negativo, né? Mais 0,2. Basicamente assim, não tá caindo. Ha! Tá bom. Volta aí. Deixa cair lá e seja o que der. 1% de Army Profissional eles gostam. E um comandante com mais 5 disciplinas, 50% mais barato. Parece interessante. Inclusive, nós estamos pegando ideias militares, certo? Perfeito. Então, nós queremos exatamente contratar esse cara. Por 1.94 do Katos. 7.8. Ok? Seja bem-vindo. Tá contratado. É nóis. Olha aí, Alcinha. Você tá atacando o Valak em Ragusa? Não, cara. Não faz isso. E para de me arrastar pra essas... Guerras inúteis. Ah... Você tá atacando o Valak na terceira conquista do lugar. Na verdade, é a Hungria que é lá, né? Oh, God. Ah... Tá bom, vai. Vai lá. Ah... E eu tinha um plano aqui. Esqueci de executar meu plano, né? A gente já vai executar meu plano. Eu só preciso primeiro começar... Eu preciso anexar o negócio. Eu entrei na fucking guerra. Ah, tá bom, vai. Tá bom. Vamos declarar essa guerra aqui, hein? Vamos colocar como objetivo pegar Arisso. Por que raio de motivo eu não posso fazer isso aqui? Oh, God. Olha o que você fez, Álcio. Beleza. Eu não posso ainda? Ah! Agora que eu posso, então. Agora eu posso. Perdeu um estabilidade. Pera aí, que a gente já vai ler isso aqui. Vamos declarar por Arisso. Beleza. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Você chega lá no dia 13. Esse cara aqui chega no dia 11. Tá. Eu não quero que você chegue lá no dia 11. Dia 10, dia 11. Tá bom. Na verdade, eu quero. Na verdade, eu quero. Ok. Cara, eu tenho cavalaria aqui por algum motivo, né? Sabe-se lá por quê. Então, vamos conquistar isso aqui. Vamos fazer seed aqui e atrapalhar os planos. De Florenza. O cara ainda tá marchando, né? Tá de boa. Deixa eu tirar esse exército daqui. Não preciso que ele fique aqui. Saia de lá, por favor. Em particular também, eu não preciso que a maior parte desse exército fique aqui. E vocês também. Eu só preciso que... Esse outro também pode sair. De seis aqui. Pode vir aqui pra baixo. Ok? Maravilhoso. Isso aqui é uma seed minha. Tranquilo. E agora vamos ler aqui. Triunfo do Clero. Perder um de estabilidade. Aqueles caras, ele perder 20 de lealdade. Uou. Perder 10 de influência. Ou eu vou ganhar Stab Coast Modifier. E o Clero vai ganhar 10 de influência. Cara, é muita influência, né? É assim, uma influência insana aqui. Tem 48. Cara, nós vamos perder um de estabilidade. Vamos tomar esse Stab Hit aqui. Não é exatamente decente. Mas eles vão ir. Vou pagar 91 pontos. Ok? Paga aí. E vamos perder essa estabilidade. É a vida. Eventualmente eles vão ficar felizes de novo. E tudo vai ser uma maravilha. Mas por enquanto, é o que é. Como é que tá aqui? Esse cara ainda tá controlando a Cúria. Tem bastante grana aqui. Nós estamos com 34% aqui. O Reform Desire tá subindo. Deveria fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez apontar uns novos cardeais. Apontar novo cardeal em você não seria ruim. Enquanto você gosta de mim. Cara, eu preciso melhorar minha relação com você. Vamos continuar melhorando a relação aqui com Épiros também. Porque a partir do momento que essas guerras aqui terminarem. A gente começa as devidas anexações. Que já deveriam estar acontecendo. Até porque a gente precisa liberar aqui a Arbania. Pera aí. Por que eu não posso fazer isso? Aham. Eu quero provocar esses caras. Por que eu não posso? Ah, eu não posso fazer isso enquanto eu tô em guerra. Ok, então. Por que eu tenho separatistas bizantinos? Ah, não. Isso aqui é Épiros que tem, né? Eu acho que é Épiros que tem. Ah, tá bom. Vou continuar aqui. Seria maravilhoso. Esse cara aqui diminuiu o Libertas Arden. Eu tenho que transformar ele em católico ainda. Então vai demorar um pouquinho aqui. Cara, eu realmente tô pretendendo tirar aquele forte ali. Eu não sei se faz muito sentido aquele forte pra gente. Ah, sem te favorizar de Tugas com alguém. Aliás, não. É exatamente isso. Provavelmente você ainda tem o debuff de Diplomato Repetente. Provavelmente não. Com certeza eu tenho. Porque eu acabei de anexar um vassalo, né? Meus carinhas tão fazendo um ótimo trabalho aqui. Deixa eles fazerem. Aparentemente não se sabe do paradeiro do Exército de Nápoles. Pronto, achei. Tá aqui. Ali. Beleza. Tamo junto. Então vamos. Deixa a galera contribuir aí. A gente tá contribuindo na nossa guerra. Ah, e em particular eu quero pegar... Vamos lá. Vocês comecem a praticar aqui. Por favor. Exatamente. Pode praticar aí. E vocês venham pra cá. Porque eventualmente eles vão liberar isso aqui, né? Ah, essa guerra aqui eles não vão conseguir muita coisa, né? Porque em particular provavelmente eles atacaram por causa disso aqui. Veneza inclusive já pulou fora. Veneza já pulou fora da guerra. Ah, uh. Na verdade a guerra acabou. Eles pegaram aquilo ali. Interessante. O que eu poderia fazer agora, galera? Eu poderia... Vassalizar a Siena. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Revoltita. Embaixo. Para que alguém cuide daquilo lá. Espero que a Áustria vá lá cuidar daquilo. Eu acho que sim. Ela tem condição de fazer isso. Production Efficiency menos 10%. Exatamente o que a gente queria. E o que a gente precisava. Liberdesar do meu amigo ali estava alto. Agora já diminuiu. Já está em 49%. Agora ele vai começar a agir de novo. Obrigado. Áustria. Tamo junto. Deixa eu ver se isso aqui eu quero pegar. 15%. Não. Eu preciso pegar a minha próxima tecnologia aqui. Não posso pegar aquilo. Devorta pra cá. Portemo. Deixa eu chamar... Deixa eu chamar nada. Eu estou no meio dessa guerra aqui. Não faz sentido eu finalizar essa aqui. Deixa eu dar uma segurada aqui por enquanto. Provincial Unrest aqui ainda. Seria maravilhoso o... Essa rebelião aqui estourar. Porque a Áustria cuidaria dela. Mas por enquanto não está estourando. Galera. É o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Nós voltamos no próximo episódio com mais um pouquinho de Europa. Muito obrigado por ter me assistido. Espero vê-los em breve. Aquilo abraço. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar esse episódio.